Olá, meu nome é Hermes, se você tá bem, se você tá legal, eu quero saber. Bom, eu já tô ofegante porque vim malhar. Pra falar a verdade, eu até que tô fazendo legal. Eu tô malhando do jeito que eu sei, coisa que eu fazia 20 anos atrás. Eu não tô seguindo uma série. Quer dizer, um dia eu tô malhando o peito, bíceps e tríceps. No outro dia eu tô malhando costas, ombro e perna. Perna porcamente, tá? Porque eu não gosto de malhar. Tive meu acidente, tô usando isso como desculpa. Mas enfim, isso não importa. Só que eu não tô seguindo uma série. O que eu faço? Se eu vou malhar ombro, eu faço 3 tipos diferentes de exercícios pra ombro. Peito, 4 tipos diferentes de exercícios pra peito. Da próxima vez eu mudo um ou outro. E eu tive muito resultado há muito tempo atrás malhando assim. Então eu vou tentar desse jeito. Isso na verdade é quase que um aquecimento, mas eu tô pegando pesado. Eu tô começando a sentir agora nessa semana, que eu saio daqui acabado. Mas eu tô errando pelo fato de não tá suplementando ainda. e tá comendo porcamente. Mas é isso. É um recomeço, é um retorno. E eu tô a fesgo pra caramba, né? Mas enfim, malhar. E é isso, ó. Se embora, meu povo. Pra quem não acredita, eu tô aqui na academia, ó. Tô acabado. E daqui a pouco eu vou fazer aquele teste que é o maior. Não é um teste, eles vão escanear meu corpo pra ver nem se é o quê. Tá? Agora eu vou me matar de malhar um pouquinho mais. Ainda tô meio gordo. É, gordo. Meio estranho falar isso, né? Porque eu sou tipo magro, mas eu tô com gordura localizada aqui, ó. Tá vendo? Ó. Isso tem que sair. Eu sei que eu tenho que fazer, óbvio. Mas eu tô perdidaço ainda. Só que eu voltei a malhar com força total. Tô me sentindo um pouco perdido, principalmente com comida, essas coisas, dieta. Tô perdidaço. É isso aí. Malhar um pouquinho mais, tá? Descansar um pouquinho, né? Pra quem me perguntou sobre a academia, eu tô malhando na Virgin Active. Aqui da Pit Street, em Sydney. E ela é bem legal, viu? É enorme, mas eu vou mostrando devagarzinho pra vocês, conforme eu vou fazendo novos vídeos, tá? É isso, vamos malhar mais, porque tem que queimar gordura e construir músculo. Então, vamos lá. Aqui um pouco da visão. Não é bonito, não, a visão do lado de fora. Mas eu gosto porque tem alguns prédios históricos. Enfim, isso não tem nada a ver com o vídeo. O vídeo é pra mostrar o quanto eu tô pastando, pra tentar me achar nessa volta de malhar novamente. Então, vamos comigo, tá? Malha aí também. Não é fácil não, viu? Eu sou um cara que eu não suro, mas acho que o calor aqui tá tão intenso que ar-condicionado não tá dando conta. Mas olha, quer ver o que me incomoda? Olha, tá vendo? Não gosto disso aqui, isso aqui tem que sair pra transformar em six-packs again. Que são aqueles gominhos, né? Agora eu não tô com gominho, agora eu tô com... É... deixa eu mostrar no espelho. Ó, ó. Isso aqui, ó. Isso não é mais gominho, isso é gordura mesmo. Eu falo que eu não tenho mais six-packs. Eu tenho six-fet. Sabe aquele queijo gorgonzola? Eu tô mais pra lá, sabe? Que tá cheio de... Que parece que alguém passou uma corda. Tá desse jeito. Ridículo, horroroso. Mas enfim, já falei muito. Intervalo de um minuto entre as séries e malhar. Simbora! Ok. Missão cumprida. E agora então eu vou pra esse teste de... Que eles vão escanear meu corpo. Sei lá o que vai dar. Ah, é... Rapidinho, só pra você ter mais uma ideia. Olha como é legal isso aqui. Eu não sei ainda se eu vou continuar nessa academia, tá? Mas eu pago essa, a Virgin. E outra chamada Anytime Fitness. Que é 24 horas. E tem tudo quanto é lugar aqui da Austrália. Mas então agora eu vou me preparar. E vamos fazer esse scanner do meu corpo. Não tenho a menor ideia do que é isso. Não sei o que vai dar o resultado. Não sei o que vai mostrar. E é isso, então. Missão cumprida, mais um dia malhado. Tô acabado. Mas a sensação, se você me perguntar como é que eu tô me sentindo. Se foi 100%, eu diria que não. Eu malei pesado, mas... Eu tô saindo daqui com a sensação que eu podia ter pego pesado. Um pouquinho mais. Mas acho normal essa sensação. A gente não pode se enganar, né? Eu fiz o meu melhor hoje. Mas não tô saindo com aquela sensação de dever cumprido. Tô e não tô. Enfim, podia ser um pouquinho mais. Então vamos lá. E... Vamos tentar descobrir como é que eu posso fazer pra melhorar esse corpo, esse corpite, né? Deixa eu te dar uma dica. Eu não tô aqui pra te dizer o que você tem que fazer pra ficar mais bonito ou melhor. O que eu tô aqui é querendo te dar um exemplo de que você tem que se aceitar. Se você se sente bem gordinho, magrinho, seja lá o que for, é isso que importa. Eu acho que a gente tem que se cuidar sempre. Por quê? Eu penso que o corpo é a morada do nosso espírito. Eu penso nisso aqui como uma casa. Então, se eu não me sentir bem, fica difícil, né? E eu tô tentando voltar ao que eu era antes. Eu sei que com o passar dos anos a gente nunca fica igual e a tendência é piorar. Porque o seu nível de testosterona baixa. Tem um monte de coisa que acontece. Nossa, tá escuro pra caramba, né? Mas eu tô tentando melhorar na medida do possível com a minha idade, com saúde e sem usar de nenhum tipo de artifício. Então é isso. Se aceite e busque melhor pra você. Mali, não importa se você quer continuar gordinho, magrinho, seja lá o que for. Mas o importante é você ser saudável, tá? E é isso que eu tô tentando fazer. Então, é isso. Vamos então fazer esse scan que eu ganho mais. Ok, já fiz. Mas não deu pra gravar lá dentro. Porque ou eu gravava ou eu fazia o teste. O teste demorou mais ou menos cinco minutos. Eu vou te explicar. Aqui tá o resultado. Mas eu vou sentar em casa. E aí eu te explico direitinho, tá? O que que significa. Aparentemente eu tô normal, mas é claro que eu não tô normal. Eles falam que é o average, que é o normal pras pessoas da minha idade, enfim. Mas eu vou melhorar isso e vou te explicar, tá bom? Ok, então. Então, já cheguei em casa. Cheguei tarde. São oito e vinte e dois da noite. Ó. Oito e vinte e dois, tá vendo? E eu fiz o tal do scanner. Achei meio esquisito, pra falar a verdade. Foi muito fácil, muito prático. Na verdade, eu entrei numa sala, não dava pra gravar. Porque eu tinha que ficar em cima de uma máquina. Onde eu coloquei minha mão numa... Um pedal, um tipo de um pedal. Coloquei meu pé num tipo de uma balança. Mas que tinha uma posição absolutamente correta. Pra ter o calcanhar e os dedos. E aí, o scanner, na verdade, foi me pesar. E aquela máquina imprimia depois um documento falando sobre... Sobre meu peso de massa magra, a gordura, a circunferência da minha cintura. Enfim, essas coisas básicas que a gente já tá cansado de saber, né? Pelo menos foi de graça, né? Porque se eu tivesse que ter pago por isso, eu ia ter ficado muito bravo. Mas, enfim, valeu. E aí, olha, é isso aqui. Eles me deram esse documento. Basicamente, o instrutor que tava comigo conversou. O que ele me disse, como eu falei, é que eu tô bem. Mas você sabe que você não tá bem. Então é assim, uma máquina chega e te diz, olha, você tá ótimo. Mas se você se olha no espelho e você sabe que você não tá bem... Claro que se você não tiver nenhuma doença. Porque algumas pessoas são anoréxicas, tem algum tipo de transtorno que não consegue enxergar o verdadeiro ser. Mas no meu caso, eu sou um cara que eu tenho plena consciência de que meu corpo é ok, mas tá com um monte de gordura localizada. E também em função da minha idade, em função do acidente que eu tive, claro que a tendência é piorar. Mas, como eu sou um cara que eu sou um batalhador e eu não quero ficar com o corpo UO, um corpo bagaça, eu entrei nesse projeto. Eu vou tentar explicar pra vocês mais ou menos o que ele falou, tá? Então, aqui fala que a minha altura é de 1,80m, minha idade... Olha que idade horrorosa, pelo amor de Deus, né? Enfim. E o meu atual peso, aqui 78,3. Hum, não gosto muito. Se fosse de músculo, eu até estaria satisfeito. Mas, pra mim, eu sempre fiquei no 74, 75. Então, isso aqui, pra mim, significa muita gordura, tá? Análise de músculo e gordura. Ele falou que eu tô bem. Porque o legal, o correto, seria fazer uma curva nesse sentido. E como você pode ver, tá vendo? Faz. E aqui teria que fazer uma curva inversa. Então, faz. Porém, tá no limite do limite do limite. Então, como você pode ver, o meu peso tá 78,3. De esqueleto e músculo, 37. Não sei se isso aqui tá correto, tá? Mas, enfim. E 12 quilos de gordura é muita coisa. E aqui, o diagnóstico da minha obesidade. Ah, não entendi nada. Mas, tá ok, mas tá ok. Quase ali, tá? Então, eu tenho que perder um pouco de gordura, sim. Mas, aí, fala que o meu nível de proteína, mineral e gordura tá tudo ok. Não concordo, mas é o que fala. O meu peso tá normal, o SMM, que eu não tenho a menor ideia, tá muito forte. E a minha gordura está normal. Enfim, basicamente, o que eles pedem é que eu perca 1,3 kg de gordura. Eu quero perder muito mais que isso, né? Mas, aí, que tá? Tô perdidaço. Vou fazer um vídeo sobre isso, porque eu ainda tô perdido. Não sei como fazer. Mas, enfim. Eu queria só te mostrar, então, o resultado disso. Que fala que eu estou normal. A minha cintura está no nível normal. Mas, eu não tô feliz. Não é isso que eu quero. Mas, eu vou correr atrás do pejuízo, porque eu quero ficar um gostosão. Você sabe disso. Ah, isso aqui é uma coisa muito importante. Esse WHR é a circunferência da minha cintura. E eu tô com 0,91. E o normal pra uma pessoa das minhas características seria 0,80 até 0,90. 0,91, ele diz que é ok, porque eu cheguei no limite. Mas, querendo ou não, 0,91 está acima da média de 0,90, que é o limite do teto. Então, acima disso, significa que eu posso ter problemas sérios. Então, tem que perder essa gordura na área da cintura. E, sinceramente, você viu que tá uma vergonha, né? Eu vou te mostrar. Eu prometo 6-pack. Aqueles gominhos. Porque eu tô fazendo de tudo. Não é verdade, não. Mas eu tô com vontade. Então, isso já é um grande começo. É isso. Eu sei, fiquei perdido. Mas, esse é o resultado. Satisfatório do meu ponto de vista. Mas, é o que tem pra hoje. E, olha, prometo que eu vou te manter informado. Vou continuar na batalha. E vamos ver no que isso vai dar. Porque, eu não quero ficar um bucho, não. Não quero mesmo. Então, é isso. Muito legal ter você me acompanhando nesse projeto. Eu espero que você esteja fazendo isso também. Se você tiver dicas, por favor, escreve aqui. É sempre muito bom a gente compartilhar. Não só comigo, mas com todo mundo que tá acompanhando essa luta. Pra gente vencer essa batalha. E virar um gostoso. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê num próximo vídeo. Namastê, p***. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti